Come, come, hamburgueria, lanches a partir de R$ 2,99, hambúrguer caseiro, aberto todos os dias e a entrega mais rápida da cidade. Real Retifica de Motores, retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Mais informações, acesse realretifica.com De 11 a 14 de agosto, décima sexta, festa de peão de boiadeiros em São Pedro da União. Vocês não podem perder! Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111. Neste último sábado, dia 6 de agosto, uma mulher de 38 anos de idade foi presa na cidade de Muzambinho. Segundo os policiais, foi localizado na casa dela duas menores, uma de 14 anos e outra de 12, acorrentada. A mulher foi presa em flagrante e trazida para a delegacia regional de Guaxupé, onde é o plantão da cidade. Segundo a mulher, as meninas estariam envolvidas em prostituição e também teriam envolvimento com drogas. Por isso, teria acorrentado as meninas. Ela foi presa no salão onde ela trabalhava e foi conduzida para a delegacia. As garotas foram entregues para sua avó e, posteriormente, o conselho tutelar estaria entrando também no caso para ver o que será feito com as duas menores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho